Salve, salve rapaziada! Iniciando mais um videozão pra vocês, naquele modelo, naquele naipe, e é nóis! E hoje é o seguinte rapaziada, tamo aqui na Cidade do Grau, hoje vamos tá testando duas motos novas aqui com vocês, certo minha família? Pra quem não lembrei no último videozão, eu falei pra vocês que eu ia tá comprando as duas motos que faltavam da outra atualização que chegou E hoje vai ser isso né família? Vamos lá pro que interessa, certo? Já tamo aqui em concessionária E lembrando vocês que o link do jogo tá no primeiro comentário fixado, certo meus manos? Um outro aviso aqui pra vocês que o Theo tá fazendo um sorteio de um Moto G22 pra quem tá comprando mais diamante dentro do jogo Bom, o primeiro prêmio é um Moto G22 e uma conta com tudo dentro do jogo O segundo prêmio são mil diamantes e um milhão de dinheiro dentro do jogo E o terceiro prêmio são duzentos diamantes e cem mil dinheiro dentro do jogo Mas GLM, como é que participa? Família, é o seguinte mano, pra você participar é só você comprar diamante Quanto mais diamante você comprar, mais chances de ganhar você tem, certo meus parceiros? Bom, então já tamo aqui em concessionária, certo? Vamos tá comprando a moto que faltava rapaziada Cadê, cadê, cadê? Aqui família ó Faltava essa H2R e essa Hayabusa Drag meus parceiros Vamos tá comprando a Hayabusa Drag Depois a gente pega a H2R e a gente testa mano Bom, aqui na customização da H2R, vamos ver o que que tem Escapamentos Tem que ter estrelador mano, pra H2R, é uma ideia Tem os original Tem só o cano Vamos tá colocando esse daqui velho Deixar esse grande aqui Espelhos Nem precisa né família, por conta da moto ser de arrancada mano Então Já era Rabeta Vocês podem ver que não tem Acessórios Não vamos tá colocando nada né mano Pra não tá pesando a moto Pintura Vamos lá Tanque Certo? Aqui a cor do tanque E a E a pinça de freio mano Vamos tá tentando deixar ela toda preta Nossa senhora mano Aí a cor do quadro né rapa E agora, será que eu deixo vermelho mano? O vermelho já tava né Ó o vermelho aí O vermelho só na 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 balança ali atrás Mas não mano Vamos tá deixando Um chumbo Cor do motor O motor nem aparece aqui Então não Rodas Toda preta Ah não mano Vai ter que ficar tipo num Num prata nem rapa Pra não ficar tipo Pra não ficar tudo preto mano Bom Aqui então é isso Bom Então vamos lá hein família Olha essa moto como é que é grande mano Meu Deus do céu Parece um carro Olha isso Tudo isso daqui pra ela não empinar né família E ter uma arrancada melhor Vamos corte Ó Escavamento ficando vermelho Olha isso mano É muito grande Vambora Vambora Guidão de fibra de carbono Tudo em fibra de carbono Os botão Tudo pra aliviar peso Família E quanto mais leve aqui Melhor mano E é turma hein rapa Vamos ver Chama Não sei se essa moto aqui É tão boa de curva mano Mas eu creio que sim Mano Leve andar demais Olha isso aqui Segunda 190 Vambora Terceira 230 Quarta Deixa eu dar 300 Fácil Família 273 Eu acho que eu vi Eu só conferir É isso mesmo 78 73 Beleza Quase que eu vou de ralo Até lá Quarta Quinta Vambora Vamos andar aqui um pouco mais pelo corredor Pra gente não bater Olha os 300 Rápido Mano Anda muito mais do que 300 Vem Nossa Então essa daqui é praticamente a moto mais rápida do jogo Mano 340 Família Foi o que eu vi Vambora Nossa senhora Já era Não sei como que eu não caí Meu Deus do céu Mano A moto chega assim Absurda Demais 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 Outra Ela vai ser muito rápida Né mano Chega até Tipo Dá uns bug Tá ligado E olha Vocês viram aí Agora Saiu um ano E grau aqui Esquece né Família Vamos ver Tem nem como empinar mano Puxando tudo pra trás Ela não sobe Por conta da Da balança alongada Vamos ver hein Calma Ah sobe sim família E algum tipo Se tiver algum desnível Ela sobe mano Você puxando ela aqui normal E tipo Vindo na embreagem Não Mas se tiver algum desnível na pista Ela sobe mano Bom família Então vamos atrás Da nossa outra moto Que é A H2R Meus parceiros Essa daqui Eu creio que vai andar Muito mais mano Olha o painel dela lá Vocês viram Limitando a 499 Essa moto aqui É praticamente inteira De carbono né mano Olha que sensacional Tá fumando hein Estamos aqui na customização dela Vamos ver o que tem Pra gente mudar Escapamentos Olha aqui Tem bastante hein mano Tem o original né Da H2 Tem esse Só o cano Esse aqui também Acho que vou estar pegando Esse daqui hein mano Esse ou esse Vou estar pegando esse daqui Que é praticamente só o cano Espelhos Retrovisores Não tem Carenagem Também não Farol Não Rabetas Também não Essa H2 aqui Família Ela é tipo Preparada pra pista Né mano Esses acessórios aqui Eu não vou colocar Pintura Vamos ver o que dá Pra gente mudar Tem a cor do tanque Olha que da hora mano Mas tem que ser Toda preta Né rapa Tem essa cor aqui Que louco Mano olha que da hora Deixa essa daqui Pra mim ver Eu não sabia que tinha Essa cor aqui não mano Mão as ideias família Diferente meus parceiros Mas ela tá deixando No carbono O flame Que é o quadro Vamos tá deixando A cor do quadro Que essa daqui As rodas Roda não mano Roda não tá deixando Que cor hein Deixa a preta mesmo Então aqui é isso família A cor do motor Olha Imagina Colocar a cor dessa Tá maluco Bom Já chegamos aqui Com a nossa H2R E olha essa cor rapa Ela é tipo um camaleão Mano tá vendo ó Dependendo do ângulo Que você olha Ela vai mudando a cor Eu coloquei até Na roda Ficou da hora mano Então é isso Vambora Vamos ver o ronco Dessa moto mano Nossa senhora Isso aqui deve andar E muito hein Paneu funcionando Igual a H2 Normal Beleza Beleza E essa moto aqui Ela é Se eu não me engano Acho que é Super Charger Família Não é turbo mano Vambora Essa daqui Dá pra mandar uns graus hein Dormeu Só no controle Chama Olha Mano ela deve empinar Muito fácil Tipo Só acelerar não Vamos ver É não empina tanto não mano Agora eu não sei se tá ativado A paradinha aqui Mas eu creio que não Vamos ver É Acho que ela não empina Tipo você saindo aqui Você tem que dar uns impulsos pra trás A S1000 já não mano A S1000 acho que é um pouco mais bruta né Acho que de torque Alguma coisa assim Vamos ver Mas eu creio que essa daqui Deve andar muito mais mano Se eu não me engano Acho que o recorde Foi dessa moto aqui família Na vida real mano Não sei se foi ela Que deu 400 Não sei mano Não sei mano Mas eu sei que eu vi alguma coisa Com o nome dela Vambora Estamos de quinta aqui já 330 Sexta Já era É família A motinha anda mano Mas de curva Agora não sei se foi eu Que bracei Sei lá Vamos continuar aqui E chama Nem sei pra qual lado Que eu vou Mas eu vou pra direita Chama aqui Chama Vamos tentar ir De primeira pessoa O ruim é Os carros aparecendo Nada Tem que tomar cuidado Chama Quarta 320 Nossa senhora É família Tá ruim mano De colocar a velocidade final Nessa moto aqui Ela não Tipo anda bem Tá ligado Mas as curvas Não é tão boa não Ela é bem Pesada Tá ligado Pra virar Olha aí Ela não tem tipo Não é Não é questão De instabilidade Né mano Malemolência dela Aqui não é tão Da hora Bem limitada Tá vendo Ainda mais se você Acelerar Já era Você vai passar Reto das curvas Acho que H2 mesmo Normal Acho que Virava mais Sei lá Eu jurava Que ela ia andar Mais Do que a A Hayabusa Drag Mas eu acho Que Essa não é A realidade Família Eu vi 499 Lá no painel Mas ela não Cresce tão bem Não Igual a Hayabusa Infelizmente Eu jurava Que ela ia Andar na frente Mas não foi Dessa vez Bom família Então é isso Meus parceiros Testamos aí As duas motos Com vocês Certo Foi a H2R E a Hayabusa Drag A H2R Não Mano Não achei tão Da hora Não Véi Por toda Essas curvas Estranhas Dela Aqui Tá ligado A Hayabusa Mesmo sendo drag Faz mais curva Do que ela Vocês acreditam Então é isso Meus manos Deixa aí nos comentários A opinião de vocês Sobre essas duas motos Certo De qual que você Prefere A Hayabusa Ou a H2R E eu curto mais A H2R Mesmo ela perdendo Aqui Mas eu curto Muito mais Ela Meus parceiros Então é isso Rapaziada Se você gostou Do vídeo Já deixa seu like Se inscreva Aí abaixo Pra fortalecer Tamo junto Lembrando que o link Do jogo Tá no primeiro comentário Fixado Pra você que quer baixar E é nóis Valeu Falou E fui Rapaziada